Olá, bom dia os rádio ouvintes da Rádio Chapecó. É com imenso prazer que hoje eu, Fabiana Fung, diretora da Prevenção Vacinas, vim falar sobre a importância da vacinação contra a poliomielite que está acontecendo no Brasil como um todo. Mas eu sempre penso assim, vamos fazer o nosso dever de casa, vamos olhar para Chapecó e a região que compreende a cobertura da Rádio Chapecó. Leve seu filho para vacinar, é importante. Nós ainda não estamos com a cobertura vacinal necessária para garantir que nós não tenhamos caso. Cobertura vacinal é necessária 95% da população abaixo de 5 anos. É claro que todas essas pessoas, todas essas crianças estejam com a vacinação da poliomielite e de todas as outras, porque a campanha é também de multivacinação. Então, mas neste momento, leve seu filho, sua filha, peça para o avô, peça para o padrinho, madrinha, a taça, levar até uma unidade básica de saúde para tomar a gotinha, a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. A gente não pode esquecer da importância que tem a vacinação e a importância de nós não termos mais casos de poliomielite como nós não temos desde 1989. Olha que incrível! Então, leve seu filho para vacinar, mantenha sua caderneta de vacinação, a sua e sua família em dia, para nós evitarmos que doenças já consideradas extintas voltem a circular entre nós. E aí E aí